Vai, desbravar o mundo, minha filha, vai. Eu vou tacar a molinha na sessia. Sério? Mas não é. Ah, mas daí é você que tá piquicinha. Ela mama os dois peitos ao mesmo tempo, tá gente? Por isso que ela fica de um pro outro. E assim fico num vai e vem, vai e vem, vai e vem infinito. Bom dia, gurias, tudo bem? Estamos indo tomar café agora, é um domingão. E a gente vai aproveitar pra dar um passeio. Tem gloss na minha boca. E a gente vai dar um passeio, né filha? Vamos dar um passeio hoje? A gente vai conhecer o Jardim Botânico de Porto Alegre. E à tarde vamos ver se a gente faz algum passeio no local fechado, porque tá muito, muito calor. Mas a gente quer aproveitar um pouco do nosso dia hoje, esse domingão em família. Aqui é um buffet, então você se serve com um monte de coisas, ó lá. E tu quer a girafa, amor? Não, esse? E a Cê está comendo pão de queijo. Né, vilha? Pão de queijo gostoso. O que que ela quer, gente? Não sei. Mudança de planos, gente. Viemos pro shopping pra blow up, que é uma exposição que tem com bolas, com luzes, com infláveis. E aí, tava muito calor na rua pra gente ir no Jardim Botânico. Tipo, muito calor mesmo. Não tinha como com a Cecília. Aí, colocamos ela no carrinho. Tô esperando o Bruno vir. E a gente vai na exposição. E daí, se de tarde tiver um pouco mais fresco, tiver abaixado o sol um pouco, se der tempo, a gente vai no Jardim Botânico. Senão a gente vai deixar pra quando der uma refrescada mesmo. E por enquanto, ó, até eu tive que fazer um coque. Eu nem tava com o cabelo todo preso assim, em casa, porque eu queria vir um cabelo mais solto. Mas não tem como, gente. Muito, muito, muito calor. E aí, enquanto isso, a pitoquinha tá aqui no carrinho. A gente tá só esperando o papai. Só que o shopping tá todo fechado ainda. Que hoje é domingo, então só abre as duas da tarde, né? Então não tem nada aberto. Então a gente vai caminhar enquanto o papai chega. É aqui, ó, blow up. Um sopro de diversão. E aí tem vários infláveis e tal, né? A gente vai comprar ingresso e aí eu gravo pra vocês. Vai lá, meu amor. Ó. Vamos dar mão aqui pra mãe. Dá mão aqui. Aqui, filha. Vem, vem com a mãe. Vamos lá. Blow up. Uhul. O que é isso? Ó, dá pra encostar. Lá em cima. Cadê a Ceci? Uhul. Olha, luzinhas. Chega a dar um bug na cabeça da gente. A gente não sabe o que é luz, o que é espelho. Quanto... Tem que ir colocando a mão assim, ó. Que você não tem noção da profundidade. Porque daí é espelho, reflete, né? Passando. Passando. Agora é outro. Ó, ela tem medo. Vai com o pai. Vamos lá. Mãe vai junto. Vamos, nós três. Olha, filha. Vai lá com o papai. Olha quanta coisa diferente e colorido. Vai desbravar o mundo, minha filha. Vai. Tá descobrindo o mundo. E foi. E foi, papai. E foi. É muito colorido. Muito interativo. Muito legal. Cadê a Cecília? Cadê a Cecília? É com a Lula. Afundada. Ui! Gente, o tamanho dessa piscina de bolinha. Quase não dá pra ver porque tá muito escuro. É com luz negra, ó. Eu vou tacar a bolinha na Ceci. Eu vou tacar a bolinha na Ceci. Eu vou tacar a bolinha na Ceci. Já brincamos. Já fomos na piscina de bolinha. Agora eu sentei aqui. E o papai e a Cecília continuam brincando. Eu nem sei onde é que eles estão. Estão lá atrás, ó. Atrás daquele roxo ali, ó. Olha lá, Cecília. E ela caminha e vai descobrindo o mundo. É uma delícia. A gente deixa que descubra o mundo no tempo dela mesmo. Tem mais uma parte aqui que eu não tinha visto. Olha, eles estão brincando. Eu não quero que a Ceci me veja. Como é bonitinho ver ela descobrindo as coisas. Brincamos, brincamos, brincamos. E agora o que? Hora do nosso almoço. Pegamos um Mac. Na verdade eu queria Mamma Mia. Que é um restaurante que tem aqui no Sul maravilhoso. Uma galeteria. Mas está em reforma. Então não está aberto hoje. E aí a gente foi para o basicão mesmo. Que é um McDonald's, né? Que não tem erro. Minha princesa capotada no carrinho. A gente o quê? Dando hora aqui no Suns Club. A gente está o quê? Caminhando no mercado agora. Para fazer a Cecília dormir. Dar tempo dela dormir. E gente, eu estava salivando isso aqui. As framboesas congeladas com chocolate. Branco e chocolate ao leite. Já vem Deus avisando que é rico em açúcar e gordura, né? Mas isso a gente ignora. E eu vou experimentar. O que deve ser sensacional de bom. Como é congelado e a gente vai demorar para voltar. Eu já vou abrir. É framboesa? Bom. Muito bom. Não gostou? É mais um produto. É muito bom. Sério? É mais um. Estou tudo descabelada. Mas é assim, ó. Muito bom. Vou lá dividir com o Bruno agora. Gente, já voltamos do shopping. Estava muito calor realmente para ir no Jardim Botânico. Mas agora a gente já chegou em casa. Acabamos de chegar. Só tirei o vestido. Coloquei uma bermudinha e uma blusinha. Troquei a roupa da Cecília. Que agora a gente está indo para o parquinho. Porque está escuro não. Está nublado, sabe? Então não tem mais aquele sol aberto. E já são quatro da tarde, né? Nesse horário já fica muito tarde para a gente ir lá no Jardim Botânico. Porque às cinco horas a Cecília já tem que estar em casa, né? E a gente mora longe de lá. Então o recurso foi vir para casa. E brincar um pouco no parquinho para entreter ela mais um pouquinho. O Bruno vai ficar assistindo jogo. Tem jogo de futebol agora. Do Palmeiras dele. E aí eu vou levar a Cecília no parquinho um pouco. Distrair um pouquinho. Uma horinha das quatro às cinco. Que daí cinco, cinco e pouco a gente já dá a janta dela. Eu acho que não vai chover apesar de ó. Uh! Bem escuro. Mas eu acho que não vai chover. Acho que só vai encebar. E amanhã vai ter dois sols cada um. Do jeito que está sendo todo dia mesmo. Mas vamos ver. Eu amo essa rua do condomínio. É uma das minhas preferidas. Eu amo essas palmeiras aqui. Né, filha? Troquei a roupinha dela também. Que ela estava de macacão. Do Mickey. E agora a gente está indo de motoca para a pracinha. Coloquei uma roupa sem manga, né? Ela estava de manguinha antes. Agora eu coloquei sem manga, sem bermuda também. Só o bodyzinho. E no porta-malas tem água e biscoitinho. E vamos para o parquinho. Olha o meu foguetinho. Ai, você está com essa sandália. Acho que escorrega, né, filha? É mais fácil sem a sandália. Quer que a mãe tire? Tire a sandália. Muito bem. Tire. Senta, filha. Que daí fica mais fácil de tirar a sandália. Ah, não. Foi. Foi com a sandália mesmo. Fica mais fácil de sentar no chão e tirar a sandália, meu amor. Lá vai ela. Aí volta. Quer que a mãe te ajude a tirar a sandália? Quer? Quer que... Ai, socorro. Isso. Agora pode subir aqui, filha. Pode subir agora. Pode subir. Você vai ver que é mais fácil descalço. Ó, o pé não escorrega, viu? Muito bem. O pé não escorrega. Ah, mas daí é você que está peguicinha. É, você que está peguiça. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what, say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what, say what you mean, say what you mean. And you'll get, get what you need. Aonde que a tua... Aonde que a tua motoca foi parar, filha? O que que aconteceu que a motoca está lá embaixo? O que será que aconteceu com a motoca, filha? Levante. Tu é forte e corajosa, lembra? Venha pra cá. Eu pego a motoca se você quiser. Opa, lelê. Tá tudo bem. Pronto, pronto. Pronto. Aqui, ó. Você tropeçou aqui, ó, meu amor. Aqui tem um degrau, ó. Daí tu tropeçou aqui. Foi por isso, tá? Tá, eu pego a tua motoca. Eu pego. Não sei como que a motoca veio parar aqui embaixo. Alguém, não sei quem, que empurrou a motoca. Vamos lá. A motoca não tem freio, né, filha? Não tem. Tem que deixar aqui, ó. Vamos deixar a motoca aqui, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Quem tá comendo melancinha é com a mãe Sobremesa da janta Ela comeu macarrão, carninha, feijão E agora, indo aí na carninha eu coloco cenoura, batatinha, ervilha e milho E agora a sobremesa é melancia, né filha? Aí eu deixo tudo picado dentro desse potão aqui, ó A gente divide, né? Qual é que tu tem aqui no teu potinho? Pode comer do potinho se acabar a mãe da mãe Eu amo melancia Gente, escureceu tudo A gente recebeu um alerta de que vai dar tempestade nas próximas horas Gravataí sendo gravataí, né? Porto Alegre é sempre assim, grande Porto Alegre A gente dá umas tempestades assim, ó Que só Jesus, tá? Nunca tinha visto em outro lugar Socorro E aqui já vim organizar as coisas pra Cecília Então, pro banho, né? Que já são cinco e meia Eu ligo o ar no vinte e cinco O ar dela, eu deixo gelando no vinte e cinco Por isso que eu falei que esse treco é louco, ó Tu bota no vinte e cinco, daqui a pouco ele aparece trinta e... Olha aqui, ó, trinta e quatro Bem louco, mas tá no vinte e cinco Não sei o que que fica assim Aí essa roupa aqui era a roupa que ela ia sair mais cedo Só que ela sujou de bolachinha Que ela tava comendo uma bolachinha Aí sujou aqui Então não deu pra usar Vai pra lavar Essa daqui é o pijama Que ela tava mais cedo também Vai tudo pra lavar Aqui é o pijama que ela vai dormir agora Então eu já deixo separado E eu já deixo separado também a roupa que ela vai usar amanhã Porque às vezes sou eu que pego ela de manhã E às vezes é a Cris Quando a Cris chega Ela já vem buscar a Cecília no quartinho Então eu já deixo separada a roupa aqui Pra amanhã ela usar essa roupa Então essa vai pra lavar Essa vai pra tomar banho E agora bora pro banho Pronto, nós duas de banho tomado Opa, guarda o tete aí Enquanto o papai faz o mamazinho na mamadeira Eu dou um peitinho pra ela Cecília ainda mama Tem um ano e três meses Pra quem chegou de paraquedas aqui E eu pretendo amamentar ela até um ano e meio Vamos ver, né filha Vamos ver até quando Hum, gotoso Tete, gotoso Então ela tá mamando Agora acho que são umas 15 pra as 6 da tarde Por aí 5 pra as... 10 pra as 6 eu acho Ela mama os dois peitos ao mesmo tempo, tá gente? Por isso que ela fica de um pro outro E aí a nossa princesa já vai dormir Ela dorme às 6 da tarde Bem cedo, né? Mas eu tenho soninho Eu tenho soninho Ai, tá aqui, tá aqui Ó Esse choro já é de sono Já é de quem tá vencendo o tempo, né filha? Princesa já pronta pra nanar Vou fechar aqui agora Ai, vai ficar escurão, filha Deixa a mãe abrir a porta aqui Ai, socorro Deixa a mãe abrir a porta Opa, acho que eu chutei uma almofada Aqui, ó Aqui Vamos ligar o ruído branco da Cecília 1, 2, 3 E o controle eu deixo agora no 26 Que no 25 é muito frio pra ela Meu amor, eu te amo Durma bem Deus te abençoe Tenha uma noite tranquila e abençoada Amo você Bons sonhos, meu amor Dia gostoso, mas cansativo, viu? É muito bom sair com crianças Eu gosto de sair com a Cecília Porque dia de semana a gente já fica bastante em casa, né? Dia de semana é mais difícil sair Ainda mais com o Bruno, né? Por causa da empresa e tal Então por mais que eu fique em casa com a Cecília A gente não sai assim direto, né? Às vezes, fora do condomínio, né? A gente vai pro parquinho, vai passear Andar de motoca, andar de carrinho e tal Mas assim, sair pra outros lugares fora Assim é difícil sair com ela durante a semana Foi um dia muito gostoso Hoje a gente aproveitou pra caramba Tomamos café fora Pena que não deu pra ir no Jardim Botânico Tava muito, muito, muito calor, gente Meu Deus, semana que... Hoje a previsão foi, acho que, 36 graus E já tava insuportável Semana que vem a previsão é 39 Cês têm noção, gente? 39 graus Nem quando eu morava no Espírito Santo Fazia isso Eu não sabia que um dia na minha vida eu ia dizer isso Mas estou sentindo falta do frio Enfim, tô limpando a minha pele agora O Bruno tá lá embaixo ainda assistindo o jogo Ele veio me ajudar com o banho da Cecília, né? Eu acabei não gravando, mas Eu dou o banho na Cecília e tomo o banho E daí o Bruno pega ela, seca E veste o pijama Penteia o cabelo e tal, né? E olha a cor do meu algodão Isso que eu lavei o rosto no banho Então agora Eu tô inspirada pra criar alguns conteúdos Então Até eu quero ver Se... Vamos bater um papo Deixa eu pentear o cabelo A gente volta a bater um papo Pera aí Bom, já penteei o cabelo Hidratei a pele E agora vamos conversar Nem mudou nada de... Do outro take pra esse, né? Mas pelo menos pentei os cabelos Pra não ficar descabelada aqui com vocês Tô animada Pra voltar Com mais vídeos pro YouTube Agora Não digo esse ano inteiro Mas pelo menos por enquanto Porque assim O YouTube pra mim é um caso de amor e ódio Sendo bem sincera Eu amo Essa plataforma Eu amo gravar vlog Eu amo vídeos longos Eu falo mais que o Homem da Cobra Então eu gosto de Gravar conteúdo pra cá O YouTube é a essência do meu trabalho Desde que eu comecei com o blog Eu já estava no YouTube Ele existe Antes de existir o Instagram Então assim O YouTube foi onde Praticamente tudo começou pra mim, sabe? Só que o YouTube Vocês podem perceber Pra quem acompanhava Os antigos criadores de conteúdo, né? Os primórdios, assim Os primeiros influenciadores do YouTube Ninguém mais está no YouTube, sabe? Dos que sempre criaram e tal Assim, tipo Porque simplesmente as pessoas Não têm mais tempo e paciência Pra ver um vídeo de 10, 15, 20 minutos A gente tá acostumado com o Reels Que é 30 segundos Um minuto no máximo Um minuto e meio Então as pessoas não têm mais saco Pra ficar vendo um vídeo de 10, 15 minutos E com isso o YouTube foi se perdendo Porque eu falei que é uma relação de amor e ódio Porque eu amo gravar pra cá Só que é uma plataforma Que a maioria das pessoas Já não tem mais tanto retorno Justamente por conta Dessa falta de paciência Dos espectadores de assistir um vídeo inteiro Ou de ter interesse realmente Em consumir um conteúdo mais longo E eu não falo só por mim Eu vejo muitas, muitas, muitas Blogueiras influenciadoras Que passam pelo mesmo que eu Então o meu amor pelo YouTube Continua muito mais Do que o meu amor pelo Instagram Porém o meu ódio É que o YouTube não entrega os vídeos Não entrega conteúdo Tem pessoas inscritas no meu canal Que o YouTube desinscreve sozinho Tem pessoas inscritas E com o sininho ativado Que o YouTube não entrega os vídeos Então assim É uma relação de Muito amor mas muito ódio Brincadeiras à parte Vocês entenderam né Assim pela plataforma Não ajudarem em si Os criadores de conteúdo né Não entregar os vídeos Enfim E aí acaba que eu não tenho O retorno que eu gostaria E eu dou uma desanimada E daí eu fico pensando Puxa Pra que que eu vou me matar Gravando vídeo Se eu não tenho o retorno Que eu quero Então não vou mais gravar E assim fico Num vai e vem Vai e vem Vai e vem Infinito Mas eu gostaria Não tô prometendo Mas eu gostaria De postar Três vídeos por semana Eu tô postando um por semana Eu gostaria de postar Três Seria assim Meu sonho de princesa De dois a três vídeos por semana Tipo segunda, quarta e sexta Sabe Ou terça, quinta e sábado Seria meu sonho de princesa Porém Pra isso acontecer Eu também gostaria De gravar vídeos Além de vlog Né Além dessa coisa assim De pegar o celular e gravar Eu gosto muito De conversar com vocês De dar minha opinião Então eu gostaria muito Que a gente tivesse Alguns quadros Aqui no canal Lembra Aliás Não sei se vocês lembram Mas quem é dinossaura Aqui vai lembrar Do quadro de conselhos Da Tami Onde vocês me escreviam Situações E eu dava conselhos Enfim Eu queria fazer Alguns quadros Assim Que eu gravo O vídeo pra vocês Mais batendo um papo Né Trocando experiências Trocando ideia Não só vlog 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 Rotina 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 Porque senão Realmente não tenho Como sustentar Três vlogs Diferentes Justamente porque Minha rotina é muito igual Meu conteúdo é muito parecido Um dia com o outro Eu vou acabar Não sustentando isso E daí se for pra gravar Mais do mesmo Eu prefiro não gravar Então Tô animada Tô animada com o Insta Também De começar a postar Mais conteúdo por lá Então assim Queria saber Se vocês gostariam De ver mais vídeos Né E Se vocês tiverem Alguma sugestão Alguma coisa que vocês Querem ver aqui pro YouTube Eu já anotei o vídeo Que vocês pediram muito Pra eu gravar De alimentação Da Cecília Quero gravar também Então Também são temas Que eu quero trazer Aqui pro YouTube Né Que é a questão Da maternidade A questão de como Que eu lido com a Cecília Na questão da educação dela Agora depois de um aninho Um ano e pouquinho Eu estou buscando Mais informação Sobre educação mesmo Infantil Como lidar Como lidar Com as Birras Como lidar Com as Dificuldades Da criança Então eu acho Que eu tenho um conteúdo Bacana pra dividir Com vocês E vou encerrar Então o vídeo Por aqui Fica esse nosso bate-papo Aqui por último Então se vocês Se vocês tiverem interesse Em ver mais conteúdos Quiserem ver quadros Assim como Conselhos da Tami Ou até Algum bate-papo Deixem aqui embaixo A sugestão de vocês Que eu vou amar saber Tá bom gente Espero que tenham curtido O nosso dia conosco Agora eu vou aproveitar Um pouquinho O meu marido Né A Cecília já está dormindo Está aqui na babá Capotou gente Eu coloco ela no berço Dá dois minutos Ela mama E capota Tá ali ó Deitadinha Tá vendo Então posso trazer também Conteúdo sobre A consultoria de sono Como é que eu fiz com a Cecília Como é que funciona A consultoria de sono Vocês sempre me perguntam Então é tudo conteúdo Que eu estou anotando Pra trazer pra vocês Espero muito que vocês gostem Um super beijo Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo E não deixa de Se inscrever aqui no YouTube E me seguir lá no Instagram